Onde voltamos com o apoio da Pauta Estão do Prefeito Aterrinha e da Secretaria de Educação, Ana Márcia Souza. Nossa Manda tem um total de 64 componentes presente em sua atual formação e tem como sede a Escola Municipal Educação Básica, doutor Abidão de Paula Gomes, na cidade de Capela. Resiste mais uma vez a presença da Secretaria de Educação de Capela, a senhora Márcia, que está aqui com a gente e todas as outras autoridades dos municípios, como Canapim, Bolso das Tucheiras, Banda Taua, Escovite Melo, da cidade de Capela, em julgamento. É dois vezes, não tem cabo não, é? Na minha sessenta não cabe, não cabe. Eu vou ficar na forma que eu ir de cabo nessa banda, viu? Com o meu. Com o meu. Com o meu. Com o meu simpê, stake e? Com o meu. Com o meu. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.